A história começa Da forma que se lembra Um garoto tão normal E um relógio na floresta Mas nesse mundo Asimuth Não criou relógio pra paz Achava sua raça muito superior A Sema, ele maldito, infeliz Criou relógio pra matar O nome ou de carne três Um genocídio iniciar Ele grudou no meu corpo Porque sinto que meus assuntos estão quebrados A minha mente se perde, estou queimando Se convive a prima gritando A forma que se afasta Me transformei de novo Vejo ele explodindo em paz É quanto é o calor A história começou Com um relógio esquisito Todo brudou no seu pulso E só dor Só dor é o que eu sinto Vejo através dos olhos Todos corpos, todos corpos Toda vez que me transformo Sentir quebrar os seus olhos Aterra o garoto Quem cansou de sentir dor O universo no meu pulso De tortura e valor Se afastem Agora de mim Fiquem bem longe Eu não posso controlar Quando vou me transformar Parece até que é como um instinto Então sei que preciso me afastar Essa visão me persegue Meu avó e minha prima no chão Todas essas vozes não desaparecem E eu não tenho escolha Não Nunca vi nada igual E se me tivesse infinito Segue um início Mas nunca o mesmo final Não, não, isso é paradoxal Mas nunca vi tanta agonia em um bem Na rotina dentro não é nada mal Seu relógio tensa bem celestial É hora de um rejo da multiversão Tantos bens reunidos Neste vasto multiverso Quem sentamos é o amigo O relógio que é perverso Queremos ele vivo Faço de tudo pra tirar seu hominidês Eu só tenho um aviso Seu relógio está no Além X A sua bênção luta Sem nenhuma consciência Eu se aterrou O pavor E o rosto Deirão de potência Vem me escondir Nós estamos aqui pra te ajudar A única forma É essa coisa Com seu prazo arrancar Tudo bem garoto Acabou A história Começou Com um relógio Esquisito Todo, todo, todo Seu pulso E só dor Só dor é o que eu sinto Vejo através dos olhos Quantos corpos Todos mortos Toda vez que me transformo Sinto quebrar os meus ossos Na terra O garoto Que transforme Sem dor O universo No meu pulso De tortura e favor Vem me escondire wrapping VemImferiçando Vem 2 Vem! 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 Obrigado.